Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda. No vídeo de hoje vamos fazer uma grande comparação entre duas caixas de som que tem ótimo custo-benefício e que está sendo aí muito procurada pelas pessoas que tem dúvidas se compra ou não compra ou qual das duas comprar. Então, neste vídeo, fique comigo até no final para você ver essa grande comparação e você decidir qual das duas é melhor para você estar adquirindo. Bom pessoal, e neste vídeo irei falar algumas configurações rápidas de cada uma e também irei fazer um pequeno teste de áudio. Vou colocar a mesma música na caixa de som da Multilaser modelo SP251 e vou colocar também a mesma música na caixa de som Unvox 188 AK Gigante. Essa daqui tem 180 watts e essa daqui tem 100 watts. As duas são bem grandes, bem bonita. Olha só para vocês verem, vou mostrar aqui um pouquinho a caixa de som da Multilaser SP251. Olha só que linda, ela é bem grande. Ela tem umas luzes de LED muito show. Tem aqui também alguns botões de comando na lateral. E agora vamos mostrar aqui a da Unvox AK188 Gigante. Olha só que bonita, são duas caixas de som com ótimo acabamento e bem bonita mesmo, galera. Bom, vamos aqui começar com a caixa de som da Multilaser. Segundo a Multilaser, ela tem 100 watts de potência. Tem uma bateria aí que dura facilmente mais de 6 horas. Ela vem controle remoto, vem também microfone, vem a alça de transporte. Olha só que show. Tem essa outra alça também. Tem um ótimo acabamento, muito bonita mesmo. Ela tem equalizador, ela também tem um botão de... Dá para você regular os agudos da caixa de som. Muito show. E as luzes de LED que tem aqui na parte da frente, galera, é muito bonita mesmo. Acompanha com as batidas da música. Passando aqui para a caixa de som da Unvox. Segundo a Unvox, ela tem 180 watts. Ela tem a função trocar de pastas, já da Multilaser não tem. Ela tem a bateria que a Unvox fala que a duração dela é de até 4 horas, mas a bateria é muito ruim dessa caixa de som, galera. Eu venho testando ela e cada vez que eu testo a bateria vai diminuindo mais. Ela no volume máximo, ela dura mais ou menos 1 hora e meia e no volume médio em mais ou menos umas 2 horas. Deixou muito a desejar a Unvox em questão de bateria. Ela é bonita e também tem todos os botões de comando aqui, tem todas as entradas, Bluetooth, cartão de memória, rádio FM, entrada USB para você utilizar a pendrive. E ela também tem umas luzes de LED aqui no alto-falante na parte da frente. Ela tem também o botão de equalizador, botão para você estar gravando, as duas tem, gravando aí quando for utilizar o karaokê. E é isso, galera. Muito bonita as duas. Vamos agora fazer um pequeno teste de áudio entre as duas para você analisar e ver qual que vale a pena para você estar adquirindo. A caixa de som da Multilaser conectada, vamos agora fazer o teste de áudio. Recomendo que utilize fones de ouvido para você melhor fazer a análise entre as duas. Estará em 100%, galera. Estará em 100% Estará em 100% Estará em 100% Estará em 100% Bom, pessoal, agora vamos fazer a conexão com a caixa de som da Unvox para você ver a qualidade de áudio dela. Estará em 100%, galera. Continue com fones de ouvido para você melhor fazer a análise. Estará em 100% 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 conexões, rádio FM e luzes de LED para melhor enfeitar. Além também do preço aí que são show os dois preços das duas caixas de som. A da Unvox tem a função de trocar de pastas para quem gosta e utiliza muito, a da Unvox tem essa função. A bateria da Multilaser dura muito mais, eu recomendo se você quer uma caixa de som com bateria melhor, ela é muito bonita, ótimo acabamento, muito grande. A Multilaser tem alça de transporte, como vocês podem ver, ela é bem mais prática para você estar carregando, tem também a outra aqui, ela é bem pesada, a da Unvox é um pouco mais leve. E a questão da bateria da Unvox, ela não é muito boa, deixou muito a desejar, descarrega muito rápido e não tem como desligar os LEDs da Unvox. Já a da Multilaser tem como você estar desligando. Então fechando essa comparação toda, se você quer comprar e estar indeciso entre as duas, recomendo a da Multilaser, que você irá gostar muito mais. Mas a da Unvox é um pouquinho mais barato, se você não quiser pagar esse pouquinho mais para pegar a da Multilaser, você pega a Unvox então. Em questão da bateria, como eu disse para vocês, se ela descarregar toda, você pode estar utilizando ela na tomada, mas lembrando que tem que ter aí em 50% do volume para você continuar escutando, porque senão a baixa carga que a caixa de som recebe e o volume por ser muito alto, ela não irá tocar se você colocar em 100% e vai ficar toda hora pedindo para você estar colocando para carregar. Então, utilize ela na tomada, mas em 50% do volume, beleza? Bom pessoal, esta foi uma pequena comparação entre duas caixas de som, que tem ótimo custo-benefício, é muito bonita e muito potente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, se você tem alguma dúvida sobre qualquer um dos produtos, pode estar deixando nos comentários abaixo que eu irei te responder. Irei também deixar na descrição do vídeo a análise completa de qualquer uma das duas caixas de som. Se você quer saber também um pouco mais sobre cada uma, vai na análise completa aí no link e assiste o vídeo, que você irá saber tudo o que cada um aí tem a oferecer, beleza? Siga o canal nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Valeu e nos vemos no próximo vídeo!